O Campeonato Nacional de Futebol Moçambola 2018 está a decorrer de forma condicionada. Em causa, está a falta de verba para custear despesas, sobretudo de transporte aéreo. Para fazer face a esta situação, o presidente da Liga Moçambicana de Futebol apela ao empresariado para apoiar a prova máxima do futebol moçambicano. Estamos a realizar o Moçambola com muitas dificuldades, sobretudo o propagamento de transporte aéreo e das delegações tributivas, cuja fratura devido a crescer e exponenciar o meio. Se calhar já não exponenciá-lo, tem outra forma. Por isso, permita-me reiterar, não o apelo, mas o pedido às pequenas, médias e grandes empresas para que apoiem o Moçambola. Que revejam as suas planificações da sua responsabilidade social e incluam o Moçambola. Pois acreditamos que só com uma forte união podemos viabilizar o Campeonato Nacional de Futebol. Em casa, para ajudar as equipas a fugirem da crise, o empresariado local tem apoiado os clubes daquela parcela do país. Nós temos mantido encontros com agentes econômicos, onde divulgamos a lei do mecenato. E há empresários, há agentes econômicos que têm apoiado. O Chibuto é um exemplo disso. O Macuacua é um exemplo disso. O Chiguedela também é um exemplo disso. Portanto, o Chiguedela foi o campeão provincial na época passada. São exemplos de empresários, portanto agentes econômicos, que têm apoiado o desporto. Enquanto não se encontra uma solução para este problema, a Liga Moçambicana de Futebol vai gerindo os recursos que já escasseiam. A todos os amantes e dirigentes do Moçambola, o Conselho de Administração do Estado do Banco pediu e mandatou-me para assegurar, senhor presidente da Liga, que até 2020, mais de uma vez, podem contar com todo o nosso apoio. Devido a problemas de ligação aérea, três jogos foram adiados na jornada inaugural do Moçambola 2020.